Antes de gravar o vídeo aqui, lembrei que eu tive que avisar isso aqui pra vocês Que esse vídeo não vai ter som no react, por quê? Por causa de direitos autorais, né? Eu não posso desobedecer o protocolo do YouTube, a lei do YouTube Então nesse vídeo, como eu não tenho um vídeo de cortar um editor bom pra poder cortar vídeos Eu vou deixar esse react aqui e todos os outros reacts sem som Mas eu vou estar sempre deixando o vídeo que eu reagi no link da descrição, gente Então é essa, valeu, mais uma vez, fui! Olá, galera do YouTube, quem fala aqui é o Manoli Edson com mais vídeo, gente E hoje nesse vídeo eu vou reagir ao vídeo do Cristian Figueiredo e do Rafa Moreira Do Rafa é o Moreira, como eu sempre, como eu disse no meu vídeo anterior que eu reagi no vídeo do Cristian Figueiredo Não é o Rafa Moreira, é o Rafa é o Moreira, que é o amigo do Cristian Figueiredo Agora, gente, há pouco tempo eles formaram um grupo 2B Que é um grupo de rap, um pouco de rap, tem um pouco de hip hop Mas eu, mano, foi bem aceitável, pelo jeito foi bem, mano, assim, mano Foi um negócio bem legal e hoje eu vou estar reagindo ao novo clipe que eles lançaram há pouco tempo Eles lançaram isso semana passada, mas tava sem tempo pra poder gravar um react E eu vou gravar só hoje, gente Mas já vão deixando o like se estiver no canal pra poder ajudar Quem fala aqui é o Lee Edson com mais um vídeo nesse canal maravilhoso que é o Lee Edson Vlogs Tomara que esse canal chegue a 300 inscritos Mano, tem que chegar até o final do ano Se não chegar, mano, aí não chegou, né? Mas eu tô fazendo o máximo de esforço pra poder chegar a 300 inscritos até o final do ano, entendeu? Gente, avisando pra vocês que eu vou estar só... Eu não vou estar só reagindo, eu não vou estar analisando Mas enquanto eu tô reagindo o vídeo, eu vou estar comentando O que eu achei que eu tô vendo de legal já é, gente Então bora lá E lembrando pra vocês que o nome do grupo é 2B E o nome da música é Lisboa Então, gente, bora começar esse react em 5, 4, 3, 2, 1, bora Teve algumas partes assim que eu vi que o beat é bem legal É bem maneiro o beat, a batida é bem legal É ótima O Rafa, o Rafa, sempre inovando Rafa, eu nunca pensei que ele seria um cantor, na verdade Mas, pô, gostei Sei que pode ter gente que não gostou, mas eu adorei Tipo assim, eu gostei bastante O Christian pior ainda O Christian, eu nunca pensei que ele seria cantor Nunca, nunca Numa casa Disse Lisboa Só eu e você é a dor Só eu e você é a dor Vamos viver numa boa Numa casa Lisboa Mano, eu sei esse pedaço porque Eu vi na prévia, mano Eu vi E diz que não demora Tô tentando gravar a música A batida é bem legal Mas vocês tem que ver Eu vou deixar no link da descrição pra vocês Mano, a batida é demais Mano, a qualidade do vídeo é sensacional A qualidade do vídeo é ótima É isso que eu poderia esperar do clipe do Christian Figueiredo, né Porque a qualidade do vídeo é sempre ótima Mano, tudo é ótimo A batida é tudo Desde a primeira música que eles lançaram Lugar super bonito Onde que eles foram gravar o clipe A roupa O look que eles estão usando ali é bem ótimo Bem legal, mano Bem sensacional Parece até um clipe gringo mesmo Você olha e pensa que é gringo Você pensa nem que é brasileiro Que são brasileiros Você pensa que é um clipe gringo Mano, repetido as vezes Mas, mano É inacreditável É super legal Ainda mais eu que sou super fã do Christian Mano, mano Então é isso, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixem bastante like Pra poder ajudar o Lee Edson aqui Se inscrevam no canal Pra quem não é inscrito Se você é novo no canal Seja bem-vindo, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixem bastante like Pra poder ajudar o amigo Sempre De todas as horas aqui Valeu, gente Esse foi o vídeo Tamo junto Me sigam no meu Instagram Que ele é Edson Vlogs Entendeu? Se inscrevam no canal do meu amigo Que o nome do canal dele é Ei Julinho Ei Juninho Eu vou sempre estar deixando O link do canal dele na descrição Eu vou deixar o link do canal da descrição Do Gabriel TV Aqui também Que é um parceiro do YouTube Que ele sempre pediu Pra poder eu divulgar o canal dele aqui E vai ser hoje Que eu vou estar divulgando Então, gente Se inscrevam no canal deles Gabriel Ó Mano Vou deixar o link na descrição aí Pra vocês Valeu, gente Bora lá Valeu Até o próximo vídeo Ó E na próxima Eu vou estar trazendo O react do Justin Bieber Aqui Das evoluções aqui Então, gente Eu vou estar trazendo Muitos reacts aqui pra vocês Então Mano Se esse aqui Se der bem Eu vou estar trazendo Vários aqui pra você Mas mesmo se esse daqui Não ficar maneiro Não der muita views Eu vou estar trazendo o Justin Porque o Justin Vocês sabem que eu sou fã dele Então vai ter react dele aqui Não do clip Mas da evolução Do primeiro clip Até o último clip Então valeu, gente Chega de enrolação Até o próximo vídeo Quem fala aqui é o Lee Edson Valeu E aí E aí Tchau.